Pessoal, tudo bem com vocês? Se a imagem ficar um pouco ruim, não liga porque eu tô gravando o celular, porque minha câmera descarregou, tá? Tá carregando. Então, eu fiz um vídeo e nesse vídeo eu mostrei um óculos meu e teve várias pessoas que pediu pra mim fazer um vídeo mostrando os meus óculos, né? Só que eu peguei sete óculos aqui, porque tem uns que eu não uso, eu não gosto, é feio. Então, eu peguei os que eu mais uso, tá? Pra mostrar pra vocês. O primeiro, ele vem nessa capinha aqui. Ele não tem aquelas capinhas de plástico, né? Eu acho que eu comprei ele numa lojinha que vende óculos, mas não lembro onde é. Ele tem marca, mas eu não enxergo. Eu esqueci de pegar meu óculos, ele é dourado aqui em cima, ó. E aqui, olha, é de couro. Ele é muito bem feito esse óculos, todo dourado. ele fica assim no rosto, ó. Eu gosto muito dele. E eu não lembro o preço que eu paguei, porque faz tempo que eu comprei, mas não foi barato não, gente. Foi um precinho assim razoável. Não tão barato e não tão caro. O segundo também eu comprei no mesmo lugar, porque tá na mesma capinha, só que eu acho que foi um mês depois. Faz tempinho também. Ele tá, tem marca aqui, ó, mas eu não consigo ver. Então, ele é assim, ele é bem grande. Ele também é bem reforçado. Ele não é um óculos, assim, bem simples. Aqui do ladinho, olha, ele é dourado. Tem isso aqui dourado. Ele é bem grande, olha. Eu acho super chique esse óculos. Também gostei muito. Então, esses dois, tá na mesma capinha, é... eu comprei no mesmo lugar, mas em dias diferentes, mas eu não lembro onde foi. Só sei que foi no mesmo lugar por causa da capinha. E na capinha não tem nada escrito. Agora, esse daqui, eu comprei na Gold Mix, quando eu fui fazer meu óculos de grau. Ele tá até na capinha da Gold Mix. A Ana Júlia usa bastante ele, mas acho que ela não mostrou em nenhum vídeo, não. Olha, ele é... tem uns desenhinhos aqui do lado. Os óculos que eu tenho, gente, que eu tô mostrando aqui, é os óculos... olha, ele também é bem bonito. Só que eu acho que ele é meio jovem, não combina muito com o meu rosto, né? Mas na época que eu comprei, eu gostei. E eles são... são bem feitos, material bom. Esses que eu tô mostrando pra vocês, né? Agora, os outros lá que eu não mostrei, é porque eles são bem fraquinhos. E eu não uso mais também. Esse daqui, olha, eu comprei na ótica original. Tava em promoção, porque lá é tudo caro. Ela tem até a flanelinha, a flanelinha da ótica, ó. Mas ele é um óculos bem simples, mas também bem reforçado, olha. Aqui do lado ele tem um negocinho aqui de prateado, ó. Ele é estilo, assim, aquele Ray-Ban. Aquele outro modelo do Ray-Ban. Mas ele não é o Ray-Ban, tá, gente? Só que ele foi bem carinho na época também. Mas eu não uso muito, muito ele, não. Só de vez em quando. Mas ele fica bem bonito no rosto também. Ele é bem escuro, olha. Ajuda bastante quando o sol tá muito forte. Então, esse foi o quarto. Comprei na ótica original. Já tá saindo. Esse aqui é a marca Savana. Eu comprei numa loja de óculos também. Mas não é só... Lá não vende só óculos. Vende bijuteria, vende um monte de coisa. Ele também é muito bonitinho. Aqui ele é um... Tipo um ouro velho, olha. Do lado aqui. Ouro velho. Aqui também em cima, ó. Aqui ele tem essa parte aqui, ó. Que tem uns douradinhos nas beiradinhas. Não sei se dá pra ver. E ele não é muito escuro, não. Ele é mais claro que os outros, olha. Mas também é muito bonitinho. O outro, gente... É, vem nessa caixinha aqui. Esse aqui eu comprei, eu acho que com a minha filha. A mais velha. Quando nós fomos numa loja de roupa, lá também vende óculos, bolsa. Eu acho que foi esse mesmo que eu comprei. Eu comprei junto com ela. Quando ela foi comprar umas roupas lá, eu vi esse óculos. Ela até que falou, mãe, leva esse que tá lindo. Olha, ele tem dourado aqui em cima. Né? Ele é bem escuro. Ele é do modelinho assim que eu gosto. Aqui ele tem tipo zebrinha, olha. Bem bonito mesmo. No rosto ele fica bem legal, olha. Nossa, eu adorei esse óculos. Muito bonito mesmo. E por último... Deixa eu fechar aqui a caixinha. E por último... Ah, então. Eu não sei o nome da loja que eu comprei. Mas eu tô esquecendo o nome da loja. Não lembro o nome da loja. É uma loja de roupa que mais vende bolsa, óculos. Vende um monte de coisa. E esse daqui... É da Gold Mix. Foi na loja Gold Mix. Também tava em promoção. Eu achei ele muito lindo. Olha. Aqui em cima ele é um... Um creme claro. Aqui também, olha. Dos lados. E ele... O aro dele é dourado, ó. Também é muito bonito, olha. Gosto muito dele. Muito bonito mesmo. Então, gente. Os óculos foram esses. São os óculos que eu mais uso, né? E... Espero que vocês tenham gostado. Eu não lembro o nome das pessoas. Acho que foi três meninas que perguntou. Se eu podia fazer o vídeo, né? Dos meus óculos. Então, tá aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.